Você já escolheu o estilo da sua casa? Nesse vídeo eu vou te mostrar o estilo arquitetônico mais procurado para a execução de casas no momento. Vem comigo! Meu nome é Ana Paula, arquiteta do canal Casa Mais Design. Nem sempre a escolha de um estilo arquitetônico é uma tarefa fácil. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o estilo que mais faz sucesso nos dias de hoje. O estilo arquitetônico contemporâneo é uma combinação de aspectos como funcionalidade, sustentabilidade e praticidade. Essa opção, então, por um estilo mais atemporal, por essa visual mais limpa, vai garantir com que essa edificação, com que essa casa seja atemporal. Ou seja, as gerações vão passar e essa casa ainda vai ter aquele visual chique, moderno e vai entrar no gosto de quem for usar essa casa. Nesse estilo, então, nós vamos valorizar as linhas retas, nós vamos valorizar a simplicidade de formas. Então, nesse estilo, gente, nós não vamos juntar vários elementos. Nós vamos tentar limpar visualmente essa fachada, essa planta e tornar esse elemento mais puro possível. Projetos arquitetônicos que seguem essa linha mais contemporânea, mais minimalista, eles apresentam uma fluidez de espaço. Essa fluidez de espaço nos dá uma percepção de ambiente amplo e também uma sensação de bem-estar na utilização desse espaço com menos itens desse espaço mais fluido. Seguindo, então, essa questão da fluidez do espaço, a gente tem uma maior integração do espaço interior com o exterior. Então, vocês vão perceber que nesse estilo arquitetônico se usa muita esquadria, gente. Então, os grandes vãos estão com tudo. Claro, para fazer esses grandes vãos, a gente tem as questões estruturais que precisam ser observadas, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque a gente tem essa liberação do espaço, essa integração de espaço interior com exterior. E isso é especialmente interessante quando você tem um espaço ao ar livre com uma paisagem bem legal. Então, fazer com que essa natureza entre para dentro de casa fica muito legal. Faz parte deste contexto da arquitetura contemporânea a utilização de materiais e tecnologias sustentáveis. Esses materiais podem ir desde o tipo de tijolo utilizado na obra, materiais de revestimento, materiais para cobertura, até sistemas que compõem a sua casa. Como, por exemplo, um sistema de aquecimento de água por energia solar, sistema de geração de energia elétrica, aproveitando também a luz do sol. Esses sistemas podem ser integrados e vão conferir a essa residência uma preocupação maior com o meio ambiente. Quando nós falamos de um projeto com uma arquitetura mais contemporânea, nós falamos aqui a respeito dessa fluidez dos espaços, né, pessoal? Então, esse projeto também vai contemplar o aspecto de flexibilidade e adaptabilidade. Mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que com esse espaço amplo e flexível, você pode adaptar a sua casa conforme as necessidades. Então, é bem importante, na hora do projeto, pensar no momento de vida que você está vivendo ali, naquela fase, mas também, gente, pensar isso daqui 20, 30 anos. Quais são as necessidades dos habitantes desse espaço? Você, daqui 20, 30 anos, o que você vai estar precisando? Quais são os detalhes arquitetônicos que são importantíssimos que a gente contemple no projeto para que essa casa seja realmente perene e que você possa utilizar o espaço? Então, lá na minha casa, eu considerei esse aspecto e pensei, bom, daqui 20, 30 anos, eu estou com 40, vou fazer 44. Então, 20, 30 anos aí, né, mais 70 e poucos. Vai que eu preciso de uma cadeira de roda. Então, um aspecto que eu considerei na minha casa foi fazer corredores amplos que a gente possa andar com uma cadeira de rodas, banheiros e portas de acesso dos quartos e quaisquer portas que tenham no projeto com largura mínima de 80 centímetros. Então, esses detalhes arquitetônicos, quando a gente considera isso, a gente está trazendo mais adaptabilidade para a casa. Muito importante considerar que toda vez que a gente opta por esse pensamento, sabe, pessoal, já prevendo, então, esses fluxos, prevendo essas situações, a gente também vai precisar de mais espaço. Vamos precisar de um corredor mais largo, vamos precisar de portas com dimensões maiores que as usadas, né, usualmente, para banheiro, por exemplo. E, claro, tudo isso tem um custo. Então, é muito importante considerar todos esses aspectos na hora de projetar o seu ambiente com essa característica, com esse estilo de arquitetura contemporânea. Para uma carinha externa, né, para a fachada dessa edificação. Então, vocês podem utilizar, como eu falei, o concreto aparente. Você pode fazer o concreto aparente ou você pode optar por fazer a parede em alvenaria e revestir com placas que são de concreto. Então, existem placas de concreto que você pode aplicar na fachada e também existem placas cerâmicas que imitam o concreto. O resultado delas é bem legal e se aproximam muito do concreto aparente executado em loco. Outro material que eu falei são as fachadas que contêm painéis, enfim, de ripado. Vou deixar para vocês aqui um vídeo onde eu coloco diferentes tipos de ripado, tá bom? E, gente, esse ripado pode vir com diferentes formatos, com diferentes organizações. O que eu quero falar com isso? Você pode ter esse ripado vazado. Se você quer ter essa permeabilidade, essa fluidez do espaço, quer fazer essa integração com o exterior, você pode usar esse ripado com um certo espaçamento. Então, você vai ter um brise, sabe? Onde você vai enxergar o lado externo, enfim, interno da casa também. Bem importante verificar a localização que você quer para esse ripado. Se for uma área íntima, é importante considerar que o seu vizinho ou quem estará passando na rua vai enxergar para o interior da casa, especialmente à noite, quando as luzes internas estão ligadas. Então, considera aí no seu projeto se você, se tudo bem, se você quer fazer essa integração ou se você quer mais privacidade. Ah, eu quero mais privacidade. Então, quem sabe a gente faz um painel vedado. Então, nesse painel vedado, você vai garantir essa privacidade. Ah, eu quero fazer uma mescla dos dois. Gente, super legal. Então, você pode fazer essa composição de espaços mais vazados, com espaçamento maior e um painel totalmente vedado, garantindo a privacidade nas áreas onde você precisa de privacidade. Algumas pessoas falam que essa arquitetura contemporânea não tem personalidade e não tem cara de casa. Será? E se a sua personalidade é uma personalidade que quer praticidade? Então, essa casa contemporânea é para você. E sim, nesse estilo arquitetônico, a gente vai colocar também a personalização e a identidade do proprietário. Você é um proprietário que gosta muito de aspectos da natureza. Você vai lançar mão de alimentos naturais nessa fachada. Se é um proprietário que gosta muito de praticidade, você vai lançar mão de elementos e materiais que viabilizem essa durabilidade, que exijam menos manutenção, com uma menor frequência. A arquitetura contemporânea traz esse aspecto mais limpo dessa visual. E essa casa pode cair como uma unva para diferentes pessoas com diferentes personalidades. Mas não é porque ela tem essa cara mais contemporanezona, mais bruta, uma forma mais simples. Ela não tem a personalidade não, viu? Eu acho bem o contrário. Eu acho que ela tem muita personalidade. Então, aposte sim na arquitetura contemporânea na hora de projetar a sua casa, considerando todos esses aspectos que a gente falou por aqui. Um resuminho então para vocês. Na hora de projetar a sua casa contemporânea, considere aspectos de funcionalidade, flexibilidade, adaptabilidade. Considere os espaços mais fluidos, considere a praticidade. E se você não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve aqui e não esquece dos 3Cs. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Beijo!